Pequeno Curumim Erê, erê, tem magia no olhar, chega mais, vem ver, boneca de pano, carrinho de lata, a furacão nesse balanço me embala. No balanço da furacão, chegou a nação imperiana, vai! Eu vou me acabar, amor, amor, na doce ilusão, eu vou, eu vou, com meu império no verde esperança, brincando feito criança. Eu vou me acabar, amor, amor, na doce ilusão, eu vou, eu vou, com meu império no verde esperança, brincando feito criança. A ordem do rei é brincar, no império da ilusão, deixar a mente vagar, giramundo igual peão. Viaja no reino encantado, colorindo a avenida, dá mais vida a essa vida, solte a criança que há em você. E juntos vamos reviver, e pequeno Curumim Erê, erê, tem magia no olhar, chega mais, vem ver, boneca de pano, carrinho de lata, a furacão nesse balanço me embala. O baú da memória se abriu, conchego e fã celular, visões e ensinamentos da vovó, maravilha, é doce recordar. Meu papagaio de papel, riscou o céu e fui buscar a tua estrela, a peça que falta pra te completar. Baixo no peito, solta o grito, dá a garganta e vamos pra vitória, nação imperiana. Baixo no peito, solta o grito, dá a garganta e vamos pra vitória, nação imperiana. Baixo no peito, solta o grito, dá a garganta e vamos pra vitória, nação imperiana. Baixo no império da ilusão, deixar a mente vagar, gira o mundo igual peão. Baixo no peito, viaja no reino encantado, colorindo a avenida, dá mais vida a essa vida, solte a criança que há em você. E juntos vamos reviver, e pequeno turmin, erê, erê, tem magia no olhar, chega mais, vem ver. Como é catipano, carrinho de lata, a furacão desse balanço me embala. E pequeno turmin, erê, erê, tem magia no olhar, chega mais, vem ver. Como é catipano, carrinho de lata, a furacão desse balanço me embala. O baú da memória se abriu, com cheio de infância no ar. Lições e ensinamentos da vovó, maravilha é doce recordar. Meu papagaio de papel, expôs o céu e fui buscar. A tua estrela, a peça que falta pra te completar. Bate no peito, solta o grito, dá a garganta. E vamos pra vitória, nação imperiana. Bate no peito, solta o grito, dá a garganta. E vamos pra vitória, nação imperiana. Eu vou me acabar, amor, amor, na doce ilusão. Eu vou, eu vou, o meu império no verde esperança. Brincando, feito criança. Eu vou me acabar, amor, amor, na doce ilusão. Eu vou, eu vou, o meu império no verde esperança. Brincando, feito criança. Eu vou me acabar, amor, amor, na doce ilusão. Eu vou, eu vou, o meu império no verde esperança. Brincando, feito criança. Eu vou me acabar, amor, amor, na doce ilusão. Eu vou, eu vou, o meu império no verde esperança. Brincando, feito criança. 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 Obrigado.